Agora, essa lateral aqui, eu fiz um arco-íris e um passarinho, só que ele já tá muito estampado. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um retângulo aqui, ó, mais ou menos deixando todas as laterais no mesmo tamanho. E eu pintei ela de branco, tirei a cor da linha e vim aqui nessa função de transparência, ó, e deixei ele mais transparente. Agora, eu vou pegar, o que que eu fiz foi o passarinho e o arco-íris. Então, eu vou pegar o arco-íris, colocar aqui, e o passarinho. Foi esse aqui. Vou fazer a mesma... Ah, e também foi o lacinho, porque o passarinho não tem lacinho. E aqui, ó, eu coloquei um lacinho nele, ó, nela, né? A passarinha, ó, coloquei um lacinho nela aqui, e esse lacinho não tinha. Fui eu que coloquei, porque eu vi um lacinho aqui, ó, e eu achei que ia ficar uma graça. Então, selecionei tudo aqui, vou fazer o rastreamento do mesmo jeito. Rastreia, destaca, e ele rastreia. Pode apagar o restante. Aí, eu vou diminuir tudo do tamanho que vai ficar lá, pra depois fazer o deslocamento. Vai desse tamanho aqui. E o lacinho bem menorzinho ainda. Pronto, agora eu vou agrupar os dois, e eu vou fazer o meu deslocamento do mesmo jeito. Seleciono os dois, deslocar 0.08. Ponho branco, tiro a cor da linha, agrupo deslocamento e imagem, e tá pronto. Tchau. 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 Tchau.